Oi, ei, ei, tudo bom? Galera, aqui é um vídeo rapidinho, hoje é só pra avisar que o sorteio vai ser hoje, vai ter uma live aqui no canal às 8 horas e vão ser 3 sorteados, né? Vai ser 3 ganhadores e vai ocorrer na live hoje, espero vocês lá. Não dá tempo mais de participar, quem encerrou ontem, no caso, às 23h59, eu vou mostrar os prêmios do sorteio aqui pra vocês, tá? E boa sorte a todos! Ó, vão ser 5 prêmios, tá? Esse aqui, a redinha rústica vai ser um deles, que as aves adoram, essa redinha também vai ser um dos prêmios também, todos os brinquedos são da toca do furão, tá, galera? Ó, já dá pra ver que amam, né? Ficar aí dentro. A outra parte do sorteio vai ser uma balança fechada, da toca também, e o outro seria, seria não, é um balanço aberto, tá vendo? E o outro prêmio, o Mini Andrezinho, essa favorita da Senhorita Crocheteira. Então vão ser 5 prêmios, galera. Então serão 5 prêmios. O primeiro sorteio vai ser o Mini Andrezinho, da Senhorita Crocheteira. O Andrezinho tá falando que é. É, filho? É? É? Você não tá balançando a cabeça aí? Agora parou? Hã? Parou, ele tava ali, fazendo charme. Então o primeiro vai ser o Mini Andrezinho, pra vocês terem uma recordação nossa. O segundo sorteio vai ser uma balança... Cadê a Berta? A Berta, aquela ali. Ah lá, o André. Começa, o Mali, para. Ah, André. Então vai ser essa balança aberta aqui. A balança aberta e... E o quê? Ahn... E a redinha? A redinha color. Aí, galera, vai depender das aves que vocês tiverem. Se vocês tiverem aves de pequeno porte, vai ser a redinha de pequeno porte. Se tiver a de médio porte, vai ser a redinha de médio porte. E se tiver arara, que é grande porte, então aí vai ser os brinquedos de porte grande. Então vai ser bem legal, que vai dar pra todos participarem, né? E o terceiro sorteio vai ser a balança fechada, que tá com o Bil e com o Kiki aqui. E a redinha rústica. Então não esqueçam, hoje, às 8 horas da noite, espero vocês lá. Compartilhe o vídeo pra mostrar pros amigos que vai ser hoje o sorteio, pra eles não esquecerem também. E conto com vocês lá e boa sorte a todos. Tchau. Tchau.